Fala galera! Sejam todos muito bem-vindos aí ao nosso canal e hoje, como sempre, mais uma dica da Transfix. É só chegar junto que você vai saber agora o que a gente vai fazer, beleza? E hoje o que a gente vai mostrar pra vocês é nada menos, nada mais do que o chinelo Transfer Laser, é isso mesmo. Um chinelo que você vai fazer a transferência da sua imagem direto na borracha. E eu vou falar pra você agora o que você vai precisar pra fazer esse chinelinho, tá bom? Vamos juntos? Vamos mostrar? Falando do começo, gente, o que você vai precisar pra fazer o chinelo de Transfer Laser, tá? Você vai começar com uma impressora laser, tá? Aquela de toner. Não é impressora de sublimação, é impressora laser. Aí, é lógico, você chega com os produtos da Transfix. Eu vou precisar do papel de chinelo fundo rosa, é rosa mesmo, todo papel, gente, da Transfix, é especialmente para o chinelo. Você vai precisar daquele, cara, daquele verdinho maravilhoso, TF400, o nosso primer promotor de aderência para o chinelinho. Você vai precisar também, inclua no seu pacotinho aí, o limpador, que é o nosso TF Clean. O que está sempre aí, rodando o Brasil todo. Lógico, uma prensa plana, tá? Teremos novidades sobre isso. E o chinelo de borracha ou EVA, aquele que você decidir fazer o trabalho. Não tem tecido. Agora vamos fazer o passo a passo. Com o TF Clean, você vai fazer a limpeza do seu chinelo. Normalmente, a borracha vem bem suja. Então, o ideal é você preparar o chinelo para receber o primer. Depois de limpar todo o chinelo, aguarde a secagem por três minutos. Depois do seu chinelo completamente limpo, você vai pegar o TF400, que é o nosso primer para chinelo de transfer laser. Utilizando uma gaze ou um aplicador de sua preferência, você vai passar em toda a área do chinelo, onde será feita a transferência da imagem. Lembrando sempre de passar bem nos cantos, onde tem uma difícil área de transferência. E agora que a gente fez o tratamento aqui no substrato, preparou ele todo para fazer a transferência, eu quero pedir a gentileza de você, com todo o carinho, com toda a humildade. Se inscreva agora no nosso canal, dá aquele like, compartilha esse vídeo, para que outras pessoas também possam ver aí como realmente a gente consegue fazer uma transferência num chinelo direto na sua borracha ou no seu EVA, tá bom? Agora eu vou mostrar para vocês aqui a transferência. Agora, galera, você vai fazer, utilizando o seu papel fundo rosa aí da empresa Transfix, você vai fazer a impressão na sua impressora laser. Eu já tenho aqui uma imagem preparada, tá bom? A imagem aqui, ó, fiz dois gabaritos, ok? E vamos fazer a transferência, vamos lá. Agora é a hora de você anotar. Anota com a canetinha aí, com o seu lápis, onde você estiver, decora. 100 graus, 25 barra 30 segundos. Pode ser 25, pode ser 30, dependendo da sua impressora. Ideal, 100 graus na máquina, a 25 segundos, a 30, tá bom? Vamos fazer a transferência agora comigo? Chega junto, gente. Você gabarita o seu chinelo da forma que você achar melhor, tá bom? Você vai colocar na sua prensa plana e proteger com uma manta de teflon. Vai dar pressão média forte, 100 graus por 25 segundos. Galera, 100 graus, 25 segundos. Lembrando que é um chinelo transfer laser, não é chinelo sublimático. Esquece sublimação. É tudo transfer laser. Todo processo é 100% transfer laser. Vamos puxar pra ver como ficou? Então vamos puxar junto comigo, tá? Eu vou dar aquela olhada que você também pode olhar. Foi pé e cabeça. Ficou? Dá aquela puxadinha, vai puxando devagar. Ó, se tiver ficado algum pouco. Aqui é a dos botãozinhos. Ó, ó. Zerado, galera. Zerado. Olha que show. Que maravilhoso. Isso aqui é transfer laser, tá? 25 segundos, 100 graus. Papel rosa. Olha, saiu toda a imagem que ficou aqui, que vocês estão vendo. É os buraquinhos do chinelinho, tá bom? E isso que você tem que entender. Vou fazer rápido o outro pezinho. Nem vou falar nada. Já vou fazer ligeiro pra vocês verem o resultado final. Vamos junto. E é lógico. Segundo par prontinho. Vamos tirar. É verão, gente. Muita gente vai usar chinelo, né? Fala a verdade. A galera aí, vou dar mais aquela olhada aqui. Pé, cabeça. Eu poderia ter gabaritado os dois na mesma folha 4. Mas o chinelo é grande, eu não quis arriscar. Mas vamos lá. Tirando, 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 tirando. Oi! Chinelo Transfer Laser. Preparado para o verão, gente. É isso que o pessoal gosta. Custo-benefício? Barato. Fácil. E barato pra vender também, tá bom? Guarda aí com vocês o que você vai precisar. TF 400, TF Clean, papel pra chinelo. E faça sucesso que tá chegando o verão. E chinelo Transfer Laser vai tocar o coração das pessoas, né? Vamos ficando por aqui. Vamos encerrando esse vídeo. Quero agradecer sempre a vocês que estão aí assistindo, compartilhando, curtindo. Se inscrevendo no nosso canal e acompanhando a Transfix. Pra mim, isso vale mais do que ouro. Eu agradeço a cada um. Um grande beijo. E, lógico, não esqueçam, gente. Se inscreva nos nossos canais. Vai lá, dá aquele like, compartilha, me ajuda. Tem dúvida? Manda seu comentário, tá bom? A Transfix não foge da Rai. A Transfix tá aqui. É pra mostrar que você pode ganhar muito dinheiro. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.